Passa por nós Sem tempo para nos escutar O tempo deixa nos sós O tempo passa sem voz Para ninguém o ver passar O tempo deixa nos sós O tempo passa sem voz Para ninguém o ver passar O tempo prende paixões O tempo acorda a lembrança Acelera emoções O tempo liberta a esperança Acelera emoções Acelera emoções O tempo liberta a esperança O tempo conta a saudade A calma, a tristeza e a dor O tempo muda a esperança O tempo muda a vontade Escreve no vento as verdades O tempo O tempo não tem espaço Não tem espaço nem razão No segundo eu tenho vida No outro alma perdida O tempo é a ilusão No segundo eu tenho vida No outro alma perdida O tempo é a ilusão 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 E se 맞par